Todos os dias tem alguma notícia por aí sobre a reforma da Previdência. Mas será que todo mundo está realmente ligado, ou melhor, está bem informado sobre os perigos que a PEC 287 pode representar? A proposta coloca em risco muitos direitos. Para começar, aumenta a idade mínima para a aposentadoria para 65 anos de idade, tanto para homens quanto para as mulheres. E as perdas não param por aí. O tempo mínimo de contribuição para a Previdência passa dos 15 para os 25 anos. Só que contribuir o tempo mínimo não garante o recebimento completo do benefício. A contribuição de 25 anos dá direito a apenas 76% do benefício. Para conseguir receber o valor integral, os trabalhadores deverão contribuir, no mínimo, 49 anos. E para se aposentar integralmente com 65 anos e receber 100% da aposentadoria, o trabalhador deverá pagar o INSS a partir dos 16 anos de idade. Isso mesmo, a partir dos 16 anos de idade. São muitos outros pontos prejudiciais. A pensão por morte, por exemplo, benefício para quem perde o esposo ou a esposa, também vai mudar se a PEC 287 passar em Brasília. O valor da pensão não será mais integral, caindo para 60% do valor, mais 10% para cada dependente. Também não será mais possível receber junto à pensão e à aposentadoria. Vai ser necessário escolher entre um dos dois. Mas será que pode ficar ainda pior? Pior é que pode. A proposta prevê que a idade mínima de 65 anos pode ser ampliada e pode ter mudanças na regra, sem precisar nem votação no Congresso, se houver aumento na expectativa de vida da população. A reforma da Previdência ainda depende de aprovação no Congresso Nacional. É possível virar este jogo, mas a mobilização de cada cidadã e cada cidadão neste momento é fundamental. Diga não à reforma da Previdência. Compartilhe este vídeo. A reforma da Previdência